Música A Brigada Militar e a Guarda Municipal realizaram a Operação Avante e Força Pública entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta nos bairros Harmonia e Matias Velho em Canoas. O objetivo da ação era dar mais segurança aos moradores e aumentar o entrosamento e a troca de informações entre as corporações. Quatro viaturas dos dois órgãos foram utilizadas. Cinco agentes e o comandante da Guarda Municipal, dois oficiais, um sargento e seis soldados da Brigada Militar participaram da ação. As equipes percorreram diversos pontos conhecidos pelo tráfico. Em algumas praças e áreas escolares também foram verificadas denúncias. Na rua Rio dos Sinos, no Harmonia, aconteceu a primeira prisão. Um homem foi flagrado por tráfico de drogas. Ele estava com nove porções de maconha, um prensado da droga, 14 petecas de cocaína, dois celulares e R$ 19. Na rua Operário, mais uma prisão. Outro homem estava com uma pequena porção de entorpecentes. Em uma praça, um homem foi flagrado consumindo drogas perto de crianças. Abordado, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Obrigado. 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 Obrigado.